A alerta para os trabalhadores não estão todos os dias, Timor-Reste. A gente tem uma família, tem um pouco de mudança para a luta. A luta política tem que sair nessa determinação. A gente tem que ir. A gente tem votos para o partido que não vai fazer. O partido que não vai fazer, e o programa de trabalho é para os trabalhadores. A gente tem que ir. O que é o que é o que é o que é o que é? e a gente mais politica, e o trabalhador é uma palavra cateta, a pessoa que matem quando está salário mínimo, papá, e a gente mais, e a gente mais, não é um policy, Permitir eu atu-hase, Anil, Malu, que não é isso aí do Timor-Leste. Que não é isso aí, Loja, Hotelaria, Segurança, Não é isso aí, E o serviço público, Que não é isso aí, Pescaadores, Marineros, Bayo Unam, Timor-Germ, Que não é isso aí, Que não é isso aí, Instituição Público, Funcionários Públicos, Profesores, Infermeros, Marineros, Sina de Timor-Leste, Marita, Unifica e tem força, Não é isso aí com o Partido Democrático, Avar a cara, A colina com a pontuação, Tamba que está um tempo, Boa, Boa, Tembem, Maka, Bê, Saia, Nessan, Impedimento, Ba, Desenvolvimento, Economia, E a raí, Obrigado. vai a mercado de trabalho proporcionar o número de desemprego devem limitar o dinheiro. Então, vamos lá. Vamos lá. Cada problema de emprego tem que sair. Preocupação importante deve ter esse partido. Segundo, tem que ter rendimento. Tem que ter problemas com o salário mínimo. Tem que ter saúde. Tem que ter mudado o dinheiro. Você vai ir para a casa e a saúde. Vai ir para a saúde. Tem que ter trabalhadores com condições saudáveis. E a nutrição de cada dia. Tem que ter rendimento de cada dia. Tem que ter rendimento de cada dia. Tem que ter rendimento de cada dia. E aí, com o senhor, está precisando de reforma à instituição. E aí, a cada CFOB tem que transformar o país do Ministério. Tem que ter rendimento... Tem que ter rendimento de cada dia. Tem que ter rendimento um padrão a gente... Tem que ter rendimento de gente eu estou a fazer. Ok, ok. E com o senhor, o senhor alerta para trabalhar no Brasil todo dia, Timor-Reste. A família tem muito tempo, então está fazendo mudança para a luta. Então a luta política tem que sair nessa determinação. Então tem que ir. O senhor, a luta política tem que ir para a luta política. O senhor, o senhor, é uma presidência que o presidente Jérônia, é um presidente Jérônia, mas ele não quer корабlista Jérônia. Então ele não quer ter sido um presidente Jérônia. Viva o presidente Jérônia! Obrigado. A CIDADE NO BRASIL